Olá pessoal, hoje eu vim trazer uma novidade para vocês que chegou no site Beleza10 um produto de ótima qualidade que eu busquei muito para trazer para vocês aqui no canal é esse produtinho aqui, o Fluido Pimenta Negra vocês já sabem que o Pimenta Negra faz bastante sucesso pelos resultados de redução de medida, celulite e agora existe o Fluido de Pimenta Negra que além da Pimenta Negra contém L-carnitina, Pimenta Negra, Gengibre, Laranja Amarga e Chá Verde então ele é bem mais completo, ele tem mais ativos nesse fluido e ele é térmico, então ele vai aquecer o local, vai dilatar os vasos e vai receber esses ativos que vão fazer muito bem para você, vão te ajudar a potencializar os resultados de redução de medidas vou mostrar a embalagem para vocês a marca é a marca VETS, tá bom? é uma marca nova que chegou agora no site, a gente está trabalhando com ela é um produto de ótima qualidade gente, vocês tem que comprar esse fluido ele traz ótimos resultados, aqui diz que melhora a oxigenação das células estimula a circulação pode ser usado também em massagens modeladoras, tá? vou colocar um pouquinho aqui na minha mão para vocês verem ó, ele é bem líquido, tá? ele não tem cheiro forte, é um cheiro bem tranquilo para você estar utilizando a hora que você passa ele vai começar a dar aquela aquecida para mim não deu vermelhidão, mas pode ser que para algumas pessoas dê porque está escrito aqui que pode ocorrer a vermelhidão mas para mim não deu eu só senti aquele bastante, aquele aquecimento bem forte no local, né? e com certeza o creme está agindo bastante uma curiosidade que eu tenho para falar para vocês às vezes as pessoas ficam com dúvidas e vêm me perguntar se pode utilizar fluido térmico ou esses cremes termogênicos com cinta térmica elétrica gente, não pode, tá? por quê? porque isso aqui já aquece muito se você passar, você vai ver que ele aquece demais, demais e se você colocar uma cinta térmica elétrica por cima pode até te causar queimadura então por isso não é recomendado o uso, tá? tanto esses daqui que são termogênicos que aquecem quanto aqueles crioterápicos que gelam não pode utilizar a cinta térmica, tá bom? que diz, ó o fluido pimenta negra Vex promove aquecimento e aumento da circulação local facilita a permeação cutânea e a absorção dos demais ativos que contêm na fórmula o gengibre, a pimenta, a laranja amarga estimulam a circulação e seus ativos lipolíticos e anticelulíticos o chá verde possui ação antioxidante no organismo e a L-carnitina é um coadjuvante importante na queima da gordura potencializa essa queima agregando o processo de atividade física e uma dieta balanceada então esse fluido aqui é ideal para você usar antes de uma atividade física vamos dizer que você vai fazer uma caminhada você vai para a academia passa o fluido antes de você sair e vai fazer o teu exercício físico o produto vai estar agindo muito melhor na sua pele e você tendo uma dieta balanceada junto com o produto com certeza você vai reduzir medidas bem mais rápido além do fluido que eu vim apresentar para vocês a marca também tem o creme pimenta negra que também tem todos aqueles ativos que eu falei para vocês que é o gengibre, a laranja amarga, o chá verde, a pimenta então ele é muito termogênico esse creme aqui eu senti que aqueceu muito mesmo o local faz uma massagem muito boa por quê? porque ele rende bastante um pouquinho que você pega desse creme aqui você passa em toda a região da barriga aqui do ladinho das costas ele rende bastante é um creme é um pote de 1kg então vai durar bastante para você olha, é um cremezinho assim meio amarelinho não tem cheiro forte também eu já testei ele e estou amando os resultados, tá bom? também vou fazer postagem lá no blog para vocês acompanharem toda a composição no site também vai ter a composição do produto, tá? esses dois aqui já estão disponíveis lá no site Beleza 10 vocês já sabem o site é www.belezadez.com.br você pode estar comprando o kit que vem o fluido e o creme de pimenta negra ou pode comprar separado aí fica a sua escolha o ideal eu acredito que seja muito bom para vocês o kit, tá? o kit está bem baratinho entra lá no site e confere, tá? e se você gostou dessa dica não esquece de deixar o seu like nesse vídeo se inscrever no nosso canal se você ainda não é inscrita eu vou deixar o link do produto aqui na descrição do vídeo se você tiver interesse em comprar então é isso um abraço e até o próximo vídeo tchau!